Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tamo de volta com o Elder Ring e vamo lá fazer o primeiro final. O final que a gente vai fazer aqui é o tradicional, o comum, é o Lord Pristino. Depois que a gente derrota o Radagon aqui, eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então vamo lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri